E olha só, uma das principais autoridades da Igreja Católica no Brasil viaja o Estado para abordar questões polêmicas e atuais e uma união inédita com a maçonaria. Uma cerimônia ontem à noite na loja Harmonia da Maçonaria em Cruz Alta marcou a visita do arcebispo da Igreja Católica, Dom Dadeus Grinx. Ele abordou questões relacionadas à fé e disse que a Igreja precisa ir em busca de novos fiéis e que o diálogo é a única forma de unir as diferentes crenças. Todas as portas que se abrem, a gente entra para assim levar uma boa mensagem, de alegria, de uma realização maior. E acho que isso é o exemplo que a gente dá, de reunir todas essas crenças, religiões e trabalhar juntos. Aquilo que temos em comum, para a paz, para a acolhida. Durante décadas, a Igreja Católica e maçonaria estiveram afastadas. O grão-mestre do Rio Grande do Sul, José Firmino, também participou da cerimônia e afirmou que as instituições estão retomando as relações. Maçonaria não é secreta, ela é discreta, como qualquer outra entidade é discreta. Quando nós nos reunimos dentro do templo maçônico, nós discutimos família, discutimos política, discutimos economia, discutimos educação, discutimos saneamento. É o nosso sistema que se discute lá. E sai lá para fora e cada um olha. Vamos falar com o prefeito, aquela rua lá está faltando um caçamento, olha, aquela escola lá está com problema. Cada um procura influenciar dentro da sua área as coisas que é melhor para a sociedade.